É o meu coração que moderna, a terra nos faz a perna, com todo o Pai poderoso. A bem que diz que aquele cheio corposo, o sangue é mais de corposo, que tem rebaça a perna, cavarões e o barato de ouro, e com os perigos, que foram nas a perna. A jura é pra quem usar, a terra é pra quem jurar, a alma é pra sempre amar, cavarões e o barato de ouro, maré muda como o ar, o futuro é pra quem lembrar, é isso que faz o Senhor, cavou, cavou o meu Pai, cavou, cavou o meu Pai, cavou, cavou o meu Pai, o pai me diz e o pai me diz que a forná, o tamanho é de terra, muita sertana moderna, quem nexte modeloso. A ilha é o meu coração que moderna, a terra é a luz mais eterna, com todo o Pai poderoso. Também me chiquei com a gente com o doce, e o sal é mais fofo, e quem passa a terra, é a marona que eu arroi conosco, e o nome serioso, o livro da cadeira. A chuva é pra quebrar, pareceu pra quebrar, a alma pra quebrar, acabou, pareceu pra controlar, o tudo é pra quebrar, é o tudo é pro amor, acabou meu pai, acabou, acabou meu pai, acabou, acabou meu pai, acabou. A chuva é pra quebrar, pareceu pra quebrar, a alma não chega ao fim. A chuva é pra quebrar, a alma não chega ao fim. Parece que a chuva é pra quebrar, o tanto de energia é perdida, quando uma negra se arranha, uma luz alipida, a filha não pula do lado, deste novo sabido, volta a maíra inteira, e a casa do homem. A chuva é pra quebrar, o tanto de energia é perdida, 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 o tanto de energia é perdida A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.